bora bora se eu errar ai vou acertando a areia na minha cara se eu acertar eu meto na sua cara oh miserável oh desgraça ah é? então vá ai ai oh chega eita papai pega eita papai bora bora agora é eu né Oh papai Dá pra venda aí? Dá Arremesse o toco Não é toco, que acertou Oh desgraça Eita Você vai pra cá Desgraça Agora é eu Você vai pra cá um pouquinho Tá pra cá de dar hoje é? Tem que ir dormir lá em cima Eita papai Vamos ter de puleira aí Vem devagar viu Bota um Bota dois Vai Vai Agora arrocha Arrocha Cegou 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 Puxa A vida Tia Maria Cinco Cinco Desgraça Puxa Puxa Desgraça Puxa 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 Olha como é que está a minha cara Eita Juro Mais macho que é isso Me lasquei todinha Que idiota de cara é essa? Depois eu vou filmar vocês A cara de vocês Vem pertinho Tá Tá Olha aí hein Errou 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 Há Puxa Ué Tô Tão Outra Cegou Seca Eita Cegou Tadão 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 Olha Zang Tadão Apa Errou, errou! Errou, errou! Não, 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 não! Não, 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 não! Ei ladrão! Coitado, não derruba não! Veja o zói! Ficou zói já para pouco! Cabidinho! Pronto, agora... Agora eu me lasquei todinho! Veja, veja dois! Ixi, maria! Minha cara tá bonita, tá? Tá linda! Dá pra ver daí direitinho? Dá! Tô onde você me deixou, não sai daqui! Lembra aquele jogo de boliche? Lembra! Eita, patrãozinho! Segura! Segura, jirubeba! Olha! Não aguento mais a areia na cara amanhã, meu Deus do céu! Sei! Eu vou mudar essa brincadeira porque eu não aguento mais de... Pega aqui! É! Oh, lasqueira! Bora, bora! Agora você, agora você não acerta! Bizu, bizu, ele nunca vai acertar aquele coco! Ele vai acertar no... Bizu, bizu, ele nunca vai acertar o coco! Vai acertar no... Bizu! Bizu! Eita, segura! Patrãozinho! Meu Deus do céu! Oi! Ei, jirubeba, vai inventar outra brincadeira diferente! Que essa eu tô me lascando, todinho! Varei mais! Bora! Agora você não acerta, não! Você não acerta mais, não! Você não acerta, não! Agora você me paga, miserável! Desconta, patrãozinho! Segura, jirubeba! Agora eu vou apagar um pouquinho! Vai pra cá! Já tava me levantando! Tá vendo aí, tudo aí? Tá, 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 tá! Me empagou! Olha! De novo! Olha, de novo, viu? Olha! Parei, macho! Você vai pra cá, vai pra cá um pouco! Não bota pro talher não! Tá muito, mas tá muito, mas tá muito! Vai, você vai botar quase um quilo no meu! Putu, miserável! Mas você não acerta! Mas você não acerta! Vai que é tua, patrãozinho! Segura a areia na cara, jirubeba! Olha! Eita! Nove a quatro, né? É! Vamos ver quem compete os dez! Só do céu é uma, né? Olha a minha cara como é que tá! Olha! Olha aqui! Olha a cara de patrãozinho! Mostrado, jirubeba! Mostra a cara de jirubeba aí, jirubeba! Olha aqui, jirubeba! Chega! Tua cara! Tua cara de Mateu! Deixa eu ver aí! Tu fica aí que eu fico mostrando! Ai, jirubeba! Dá pra eu ver na direita? Dá, dá! Aí! Errou! Ai, minhas canelas! Ai, papai! Ei, não é muita areia, viu? Mãe! Ah, fecha os olhos e abre a boca! Eita, jirubeba! Jirubeba! Vai! Agora fechou! Segura! Jirubeba! Rocha, patrãozinho! É! Que miserável! Junta a cara dos dois aí! Acabou! A cara dos dois! Jirubeba acabou! Jirubeba! 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 Oi, pessoal! Chega, Jirubeba! Chega! Chega, Jirubeba! Os dois! Vocês dois se despedem! O pessoal acabou! Aí, pessoal! Jirubeba acabou! Ganhando o jogo! Doze! Doze a seis! Sete a dez! Sete a dez! Sete a dez! Doze a seis! Doze! Sete a dez! Você é um otário! Sete a dez! Não joga nem baralho que o pai dominó! Bom, pessoal! Aí, ó! É! Foi bom! Foi legal essa brincadeira aí! Se inscreve no canal! Aí, TV Macambira! Assista o sininho! Que nós vamos fazer mais brigadeiro! Né, Jirubeba? Ativa o sininho, minha gente! Vai, Jirubeba! Manda o pessoal se inscrever lá! Ei! Se inscreva aí! Se inscreva aí! No canal! No canal! TV Macambira! Ativa o sininho! E Jirubeba! Puxa na linha aí! Valeu, pessoal!